Doutor, se o embrião não é viável, por que chega o blastocisto? Porque ele pode ter pequenas alterações. As primeiras fases de evolução dos embriões, ela tem uma parte mais automatizada. Diríamos que ele está construindo uma parte do embrião que ele ainda não tem batimento, ele ainda não formou o corpinho do embrião. São fases muito simples de divisão celular. E só para que vocês tenham uma ideia, em média, a grande maioria dos blastocistos não são normais. Quando a gente vê os blastocistos depois dos 36 anos, por exemplo, as chances do blastocisto ser normal, ela é menor de 50%. Isto quer dizer que quase um de cada três vai ser normal, diferente do que a gente espera antes dos 35 anos, onde esperamos 50% ou mais deles normais. Doutor, então se eu tenho 39 anos, quantos que eu espero? Mais ou menos um de cada três ou um a cada quatro que o embrião é normal. Doutor, mas por que chegou o blastocisto? Ele tem tudo para fazer blastocisto que ele não tem e para fazer um bebê com uma evolução mais complexa para ele se desenvolver e crescer durante a gravidez. E aí E aí E aí E aí